O titular da Secretaria de Estado da Agricultura, SEAGRE Evandro Padovani, manifestou total apoio à Operação Colheita Amarga, desencadeada na manhã desta quarta-feira, dia 11, em quatro municípios de Rondônia. O secretário explicou que o foco das investigações está no ano de 2018, período em que esteve afastado da SEAGRE. A denúncia que resultou na Operação Federal é fruto de uma auditoria solicitada pelo próprio secretário Evandro Padovani, a Controladoria-Geral do Estado, bem como a Casa Militar, como bem informou a Assessoria da Polícia Federal, assim que retornou ao cargo em janeiro de 2019. De acordo com Padovani, a solicitação de auditoria é datada de 9 de janeiro de 2019, assim que ele teria retornado ao cargo, ainda durante a fase de transição do governo. O secretário estadual de Agricultura teria notado alguns indícios de irregularidade que um secretário deve seguir nesse tipo de caso. A Casa Militar do Governo do Estado de Rondônia também foi notificada e iniciou o processo investigatório. O secretário de Agricultura comentou ainda que, após detectadas essas irregularidades, intensificou a fiscalização das atividades em campo. Padovani disse que, além das fiscalizações internas, a SEAGRE também conta com a colaboração das equipes da Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural, a IMATER, bem como dos municípios beneficiados pelos projetos executados pelo governo de Rondônia.